O Presidente da República disse hoje que quer uma parceria entre os poderes local e central para atacar problemas sociais e de habitação, em prol do bem-estar das populações. José Maria Neves iniciou hoje uma visita de três dias ao município da Praia, no âmbito da presidência de proximidade que quer implementar no seu primeiro mandato. O Presidente da Câmara Municipal da Praia, por seu lado, anunciou na ocasião a chegada brevemente de seis caminhões e mais 300 contentores para atacar problemas de saneamento na capital do país. Chegada esta manhã aos passos do Conselho da Praia, o Presidente da República, no primeiro de três dias de visita com mais alto magistrado da nação, faz o maior município do país no quadro da presidência de proximidade que quer desenvolver. O chefe de Estado visitou alguns serviços, como a extensão da delegação municipal no Praia Shopping, seguindo-se uma deslocação à sede dos bombeiros e da proteção civil e passagem também pelo edifício técnico da Câmara Municipal da Praia. Neste período da manhã, a última etapa foi o Parque 5 de Julho, onde funcionam alguns serviços de ação social, ambiente e saneamento. O Presidente da República quer uma efetiva parceria entre os poderes local e central para atacar problemas sociais e de habitação. Porque no município da Praia são muito candentas. A pandemia trouxe muito mais desemprego, muito mais pobreza, muito mais desigualdade. E as Câmaras acabam por desempenhar um papel muito importante de inclusão, precisamente porque estão mais próximas das pessoas e acabam por ter o maior impacto das demandas e das exigências da sociedade. E aqui é preciso uma interlocução muito produtiva com o governo e com outras autoridades no sentido de serem mobilizados os recursos necessários e a afirmação de programas muito concretos para se garantir uma maior inclusão e uma maior justiça social. Se nós andarmos não só na cidade da Praia, mas um pouco pelas ilhas, constatamos que há uma grande degradação no domínio habitacional e que é preciso encontrarmos os caminhos. E aqui não basta apenas criticar programas do passado, é preciso sobretudo construir o presente e visualizar um novo futuro para este setor. O Otarca Praiense manifestou toda a sua satisfação em receber a visita do chefe de Estado e aproveitou a ocasião para anunciar o reforço de medidas para atacar problemas ligados ao saneamento no maior município do país. Estão a caminho de Cabo Verde um conjunto de seis caminhões que esse conjunto vai nos ajudar a resolver por um bom tempo a questão do saneamento, da recolha de resíduos sólidos aqui no nosso município. Também, nós já adquirimos 387 contentores de diferentes tamanhos, de diferentes cores e que vão nos ajudar a dar essa resposta estruturante. Há um centro de comando que nós vamos apresentar na próxima semana, onde nós vamos ter jovens ali disponíveis para receberem chamadas telefónicas e ajudar na coordenação entre todos os alimentos que participam na recolha. Temos motos que nós já adquirimos quatro que vão permitir também fazer esse acompanhamento e garantir aquilo que os praenses mais reclamam. A visita do chefe de Estado prossegue com várias locações a vários serviços e estão agendados também encontros com o setor privado na praia.